Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, separei 10 dicas para guarda e conservação do equipamento. Dicas importantes para você. Acompanhe. Primeira coisa, gente, use o equipamento. Não deixe o equipamento parado lá no armário. Equipamento parado quebra. Use. Ah, Oswaldo, eu não tenho tempo para sair fotografar sempre. Então, pelo menos uma vez por semana, tira seu equipamento da onde ele está guardado. Espero que esteja bem guardado. Tem um vídeo aqui na descrição que fala como guardar o equipamento. Assista. Tira lá o equipamento. Usa ele. Tira duas, três fotos por semana. Já está bom para movimentar esse equipamento. Melhor do que você deixar parado e daí quando pegar esse equipamento, tire a bateria. A Morgana aqui falou que ela tira a bateria para guardar. A bateria eu acho que é meio blindada, não tem tanto problema a bateria da câmera, mas eu acredito na Morgana. Se ela falou para tirar, vamos tirar a bateria também e guardar separado. Ok? Use o equipamento. Equipamento que se usa quebra menos. Dois, guarde o equipamento adequadamente. O que você diz por adequadamente, Oswaldo? Guarde com a tampa. É o mínimo que se espera quando você está trocando objetivas que você coloque na bolsa com a tampa traseira e com a tampa frontal. Oswaldo, mas eu sempre faço isso. Acredite. Tem gente que não faz. Imagine, você gasta mil dólares numa lente e guarda ela sem a tampa traseira jogando dentro da bolsa. Daí você esqueceu que jogou a chave do carro também dentro da bolsa. E, claro, pela lei de Murphy, a parte traseira da câmera vai cair exatamente em cima da chave do carro. Que alegria! Daí você sai andando com aquela bolsa e aquela chave raspando na sua objetiva. Você perdendo mil dólares a cada passo sem saber disso. Então, por favor, guarde o seu equipamento. Tenha amor ao dinheiro que você investiu com a tampa traseira e com a tampa frontal. 3. Pode parecer estranho. Evite a bolsa de fotografia. Não guarde o equipamento dentro da bolsa. Como assim, Oswaldo? Eu chego em casa e coloco todo o equipamento dentro da bolsa, super protegido, o fecho fechado, coloco um lacre, coloco dois cadeados, abro o meu armário, enfio lá no fundo do armário, ainda para disfarçar, se um dia entrar um ladrão aqui, eu coloco todos os pijamas em cima e fecho a porta. Ótimo! Você está criando um criador de fungo sem saber. Fungo gosta disso. Escuro, umidade, ele adora ficar lá no cantinho do seu armário. Crianças, a bolsa é para transporte. Ela não é para guardar o equipamento em casa, só para transportar, para evitar batida no transporte. Se você está guardando dentro da sua bolsa, abre a bolsa e dá um cheirinho lá dentro. Faz o velho teste do cheirinho na bolsa. Olha, se estiver cheirando mofo, parabéns. Você é um criador de fungos. 4. Dica número 4. Banho de luz no equipamento. Como assim banho de luz? Vou passar um protetor solar, deixar o equipamento na praia ali, virado, viro ele para ficar uma marquinha de biquíni. Crianças, banho de luz é você colocar numa mesa sob a luz tênue de uma janela, não é para torrar o equipamento debaixo da luz da janela. Deixa ali duas horas. Daí sim, sem as tampas. Mas cuidado, veja se o equipamento não vai escorregar. As lentes costumam dar uma roladinha nas mesas. Coloque apoios, tira as tampas e deixe esse equipamento receber a luz, por duas horas pelo menos. De quanto em quanto tempo eu posso fazer isso, Oswaldo? Olha, no mínimo de dois em dois meses você deve dar esse banho de luz no seu equipamento. Vai evitar, se tiver início de fungo, que ele se prolifere. E se não tiver fungo, ajuda a não ter esse problema com o seu equipamento. Cinco. É óbvio. Evite areia, lama, umidade no seu equipamento. Ah, Oswaldo, eu fotografo muito na praia, sempre tem areia, às vezes o vento levanta areia, por isso que eu aconselho que use aquele ziplock, sabe? Guarda-sanduíche, que você usa pra pôr comida na geladeira, separa um pra colocar no seu equipamento. Você vai colocar ele ensacado no ziplock, com a alça no pescoço, você vai fechar o ziplock, ele deixa só a alça pra fora. Se levantar areia, não vai pegar no seu equipamento. Só no momento do clique, no momento da foto, você tira ele dentro do saquinho e faz o trabalho. Muitas vezes você está fazendo a produção, você está vendo o enquadramento, o enquadramento não se faz só no visor, você tem que fazer ele a olho nu, está pensando no que vai fotografar, e daí venta e suja o seu equipamento de areia. No momento do clique, aí sim, você tira do saquinho e fotografa. Mantenha esse equipamento longe da areia. Eu já tive problemas com areia, que quando você gira o anel de focalização ou o autofocus, você ouve a areia arriscando a objetiva. Não desejo isso pra ninguém. Sexta dica, limpeza do equipamento após o uso. Eu sei que dá uma preguiça, mas sempre tem que limpar após o uso. Você saiu fotografar, limpe o seu equipamento. Tem kits especiais nas lojas especializadas. Vá lá, busque o seu kit e usou no equipamento, não vá usar em outra coisa. Tudo que você usa na lente, não use no corpo. Por exemplo, eu tenho um pincel pra lente. Não é o pincel do corpo, porque o corpo tem gordura da sua mão. Se você passa o pincel no corpo e depois passa na lente, parabéns. Você tá fazendo um transplante de gordura do corpo para a lente. Tome cuidado. Dica número sete. Flash. Guarde sem as baterias dentro. Eu já perdi um flash porque vazou as baterias. Oswaldo, que bobo que você é. Gente, tô com 33 anos de fotografia agora. Mas no início eu fazia muita besteira. Então eu tô evitando que você faça as mesmas besteiras. Sabe o que significa experiência? Que eu já cometi mais erros que a maioria. Tire a bateria quando você guarda o seu flash. Dica número oito. Evite guardar seu equipamento naquelas paredes de hidráulica da sua casa. O que é uma parede com hidráulica? A parede do banheiro, a parede da lavanderia, a parede da cozinha. Não tô dizendo que você vai guardar o equipamento dentro do banheiro, dentro da lavanderia ou dentro da cozinha. Porque daí você teve um pensamento realmente medonho. O que eu tô dizendo é que guarde o equipamento longe dessas divisas da sua casa. Se o seu quarto dá para a parede do banheiro, não coloque o seu equipamento junto dessa parede. Se tiver umidade na sua casa, essas são as paredes principais para pegar umidade. Evite elas. Dica número nove. Sempre ande com uma capa de chuva para você dentro da sua bolsa. Como assim? Uma capa de chuva? Olha, gente. Às vezes você tá fotografando em lugar muito aberto. Eu, em coberturas como fiz em Brumadinho, Mariana, peguei chuva na cabeça. Então, o que acontece? Aprendi que sempre é importante você ter uma capa de chuva que te cubra todo e até com o equipamento no pescoço. Então, eu comprei aqueles ponchos grandes para me proteger da chuva. É super importante. E prefira também bolsas de fotografia que tenham aquela capa. A bolsa já tem uma capa costurada. Assim, você evita que a chuva caindo sobre você ou sobre sua bolsa vá danificar o seu equipamento. Leve muito isso em consideração. Eu não saio de casa, mesmo com o céu azul, sem a minha capa de chuva dentro da bolsa de fotografia. Décima dica para vocês. Coloque a sua bolsa no sol, pelo menos de quatro em quatro meses, pendura ela no varal, sem o equipamento dentro. Eu sempre dou esses avisos, porque, crianças amadas, sempre tem um e o outro que a gente fala uma coisa, é capaz de levar muito ao pé da letra, né? Pendura com o equipamento dentro. Pendura no varal, no sol, pode até ser sol direto, se não é muito forte o sol da sua cidade. Se o sol da sua cidade, você está no Rio de Janeiro, está no Nordeste, que tem um sol mais impactante, daí pode fazer isso até na sombra. Mas coloque no varal a tua bolsa de quatro em quatro meses, para respirar e evitar proliferação de fungos dentro da bolsa. Isso acaba com a umidade. A bolsa sempre é protegida por aquelas espumas. Essas espumas adoram reter a umidade. Se você não fizer isso, sempre que você está colocando o seu equipamento dentro da bolsa, você está ajudando a ele pegar fungos. De quatro em quatro meses, colocar a bolsa aberta no sol. Ok? Crianças, adorei esse mês. Gravamos um monte de aula para vocês. Espero que vocês estejam curtindo o canal. Critica o canal. Não precisa só elogiar. O pessoal entra, fala muito legal, Oswaldo. Puxa, super agradeço. Mas vai lá e critica também. Oswaldo, detesto que você fala sentado. Oswaldo, vamos fazer mais imagens externas. Oswaldo, vamos falar um pouco de equipamento. Oswaldo, vamos fazer unbox. Não vou fazer. Você pode falar. Esse unbox não vou fazer. Tem tanta gente fazendo tão melhor do que eu, né? Então, deixe para eles. Mas vamos criticar o canal para que a gente melhore sempre. O elogio sempre é um incentivo. E a crítica construtiva leva a gente para frente. Ok? Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima. E até o nosso próximo vídeo.